As sombras tornam-se tão longas diante dos meus olhos Elas estão se movendo-se através da página Subitamente o dia transforma-se em noite Distante da cidade Mas não hesite Porque o seu amor não vai esperar Oh, não, não Oh, baby, eu adoro o seu jeito Todo dia Vou te dizer que eu adoro o seu jeito Todo dia Quero estar com você noite e dia Eu adoro o seu jeito Eu adoro o seu jeito Existem tantos lugares que preciso ver Mas se eu ficasse aqui com você, garota As coisas simplesmente não seriam as mesmas Pois sou tão livre quanto um pássaro agora E este pássaro nunca mudará E este pássaro nunca mudará As sombras tornam-se tão longas diante dos meus olhos Com a ajuda De alguns vagalúmias E eu me pergunto como eles têm a capacidade de brilhar Eu posso vê-los Sob os pinheiros Sob os pinheiros Mas não Exite Porque o seu amor Não vai esperar Oh, baby, eu adoro o seu jeito Todo dia Quero dizer que adoro o seu jeito Noite e dia Oh, baby, eu adoro o seu jeito Todo dia Todo dia Agora Quero dizer que eu adoro o seu jeito Noite e dia Noite e dia Oh, baby, eu adoro o seu jeito Noite e dia E aí